Você foi Foi a paixão que esqueci de esquecer A lembrança mais doce, o sorriso mais lindo que alguém pode ter Você foi a primeira e a única vez Que o meu coração se entregou sem receio, sem timidez Eu me dei pra você de presente E você por uns tempos me quis E eu posso dizer francamente Com você é que eu fui mais feliz Se eu fosse você eu voltava Não se deixa um amor lindo assim Se eu fosse você meu amor Como alguém já falou Eu voltava pra mim Tudo vem, tudo vai Como as ondas do mar Com você aprendi Que o que dá pra sorrir Também dá pra chorar E um amor verdadeiro Ninguém pode esquecer E por mais que se acabe E se afaste do peito Ele volta a nascer Eu me dei pra você de presente E você por uns tempos me quis E eu posso dizer francamente Com você é que eu fui mais feliz Se eu fosse você eu voltava Não se deixa um amor lindo assim Se eu fosse você meu amor Como alguém já falou Eu voltava pra mim Se eu fosse você meu amor Se eu fosse você eu voltava Não se deixa um amor lindo assim Se eu fosse você meu amor Como alguém já falou Eu voltava pra mim Se eu fosse você meu amor Como alguém já falou Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Amém.